Tá tudo lento, já sou, foi só um grão de cristal Do nada eu fico chique, uns passos um tric, cama e planta, tensão pra subir, devo nada pra ninguém Simón, laki ngumasal ko dito Wala na yung... Wala na Guha pa na fried chicken, guha pa kayo Oh, fried chicken Tala ko, guha ko Ayun, fried chicken, sabaw lang naman yun Ayun, fried chicken, sabaw lang naman yun Ayun, fried chicken, masarap to Masarap to Masarap to Ayun, tinakain ko na naman Bunot to Kunti lang, buni na Eto, ae Di Yan Waka mo naman Matulad ang ano natin Libid It's ok? 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 Ok Hinda, hindi nyo dito Hindi, nakana lang Ok, ito Sitig na, tinan ko na cover yung mukha Ano? Ano? Nakatakap kusa Baga sa galis Sinai Balay magbubwa Yan Yuri Mag-vlog ka Ok guys, papunta tayo ngayon Sa hospital Sa bahay ni Tinabi Tinabi Yan, ako simulan nyo kayong Ano yung magagawin mo Power Oh, yun yung anaw Power Ang gagawin na naman, sisimulan na namin Roll Pay Wala si Wendel Substitute si Adrian Sabi mo na, mami ulit Kung nasa bahay na natin JB So, mami ulit Peace, Power Bye Ito po, si Yuri 1v1 sila Ito si Adrian Ayan yung kalaban niya Ayan nakasalamay na Ayan na Ayan na Ayan si Ayan na Ayan na 1v1 sila Huwag buong tatapan Ako eh Dito naka tempered glass Okay Okay, tilanggal yung tae Ayan na Tilanggal yung tae Eh, ginalat mo pa Alam mo na naman Si JB Salaya, pustahan tayo Hindi yung mabunaw si Yuri Sabi sa'yo Oh Galing ga pag galeng Up to 5 Up to 5 Up to 5 yan Okay, good And JB Oh 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 Tapos pala Eka lang, tito mo, Daisy Pause muna, pause Ay na Ay, bili Oh good Ano yung scar Ano yung scar Ay, nilala na ba Oh Oh Oh, hindi mahunong si Yuri Oh 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 Lala bas Lala bas Lala bas Lala bas Oh 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 Never let you down It won't let you down Ricksona Hahaha I'm gonna do that It won't let you down Ricksona It won't let you down 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 Kia Kia Hahaha Si ano yan? Kali Irving Oh 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 Lay up Sala Hindi marunong Hain si Adrian Yan pala yung nakaka shoot Oh Oh Na steal Na steal Na steal Pa mga Oh Oh Shoot na Bah Sala Hindi marunong He's very scared Because he doesn't make 3 points Boom Oh Oh What is the score? 1-0 1-0 Oh Oh Spline move Oh He lost Oh 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 ó 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 Tchau! Tchau! Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Existe só. Ah, isso está muito grande! Vou para a gente. Vamos lá, vamos lá. Resume de frente para o jogo. Pósito, tem coche. Vamos lá. Vamos lá. Estamos em intermissão porque não está chegando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seguindo? Vamos lá. você ainda não está indo para a shoot? Ah, você já está indo para a 1? Power! Power! Você, Yuri, o que você quer dizer? All 1 Awww, você ainda não está indo para a 1 Yuri Não está indo para a 1 Oh, oh, lay-up! Dock, dock! Não está indo para o ring Não está indo para a 1 Vou-viver! Acaba que morgen, sé fazer! Eu não estou óbvindo! Muita não está indo para a 1? Não está indo para a 1? Ah! Não está indo para a 1? Ah, a 1! Lá, 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 lá! O que você diria? Vamos devendo o bairro! Certo! Vamos para o bairro! Aqui estou! Aperte a passageira, não é possível! Você está passando? Você já está indo para o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Quem está aqui? Aaaaaah! Ainda não. Você não vai ter muito dinheiro. Ainda não. Ainda não. Vamos lá. Você está indo para o outro lado. Ainda não. Okay... ... ... ... ... ... ... sim O que é muito bom? Não, não tem a R$2,00. Mais! O JP só pode ser mais. R$2,00. O JP está com a R$2,00. Mas não está comente. Não está comente! Não está comente. Não está comente. Mas não está comente. Não está acontecendo O que você quer fazer? 1 Eu vou fazer o que você quer fazer A gente vai fazer o que você quer fazer O que você quer fazer? 3, 1 2, 1 1, 2, 1 Ai, tá ma, dude, ano? Bro average 3, 1, 2 Onde está a conexão? Eu não tenho mais Eu não tenho mais Eu não tenho mais É muito rápido É muito rápido Eu não tenho mais 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 Não tenho mais Não tenho mais Você vai embora Você vai embora Você vai embora Você vai embora Usar a Josue tempo Nando Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 4-1! 4-1! Não tem problema! Eu vou colocar o botão! Eu vou colocar a sua parte! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! две! Vamos lá! Ok! Não pode punto para agora! Vamos lá! Quero que eu estou indo para a eu? O que é a lupa da Vendel? Eu não sei, mas eu não sei. Espere, você ainda não está? J.B. O que é isso? O que é isso? Você viu que eles estão aqui no lado que eu estou fazendo isso Está bem A ver que eles podem capturar Para que eles não pudessem Olá, pessoal Vamos lá. Vamos lá. Kurt, você está lá. Kurt, você está lá. Rental Vlog Rental Vlog . . O que é o que é isso? Então, as nossas filmes, o que é o Curta das Game, o Render Block, o JV, 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 Tchau, tchau, tchau.